Olá pessoal, bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. No vídeo de hoje vamos abordar um assunto muito relevante, a síndrome do túnel cubital. Se você quer entender melhor sobre essa condição, seus sintomas, causas e tratamentos, fique com a gente até o final. E já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Vamos começar? O que é a síndrome do túnel cubital? A síndrome do túnel cubital é uma neuropatia de compressão do nervo unar, que passa pelo túnel cubital localizado na parte interna do cotovelo. Esse nervo é responsável pela sensibilidade e movimento de parte da mão e do antebraço. Causas da síndrome do túnel cubital As principais causas incluem Pressão prolongada sobre o cotovelo Movimentos repetitivos que envolvem a flexão do cotovelo Lesões ou traumas diretos no cotovelo Anomalias anatômicas Doenças inflamatórias como artrite reumatoide Sintomas da síndrome do túnel cubital Os sintomas mais comuns são Dormência e formigamento no dedo anelar e mínimo Dor no cotovelo, que pode irradiar para o antebraço e mão Fraqueza na mão e dificuldade para agarrar objetos Sensação de choque elétrico na parte interna do cotovelo Diagnóstico O diagnóstico é feito através de uma combinação de Exame físico detalhado Histórico clínico do paciente Testes de condução nervosa Eletroneuromiografia ENMG Exames de imagem como ultrassonografia ou ressonância magnética Tratamento O tratamento pode variar dependendo da gravidade dos sintomas e inclui Modificação de atividades e evitar pressão no cotovelo Uso de talas ou órteses para manter o cotovelo em posição neutra Fisioterapia para fortalecer e alongar a musculatura Medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos Injeções de corticosteroides em casos mais graves Cirurgia para liberar o nervo ulnar em casos que não respondem ao tratamento conservador Dicas de prevenção Para prevenir a síndrome do túnel cubital, considere Evitar apoiar-se nos cotovelos por longos períodos Fazer pausas regulares durante atividades repetitivas Praticar exercícios de alongamento e fortalecimento Manter uma boa postura no trabalho e nas atividades diárias Espero que este vídeo sobre a síndrome do túnel cubital tenha sido esclarecedor para vocês Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este Deixe seu comentário se tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência E se você deseja fazer parte do nosso grupo de apoio, comente sim, aqui embaixo que entraremos em contato Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades